Esse beat da Xbox que eu tenho é... Fossica da Fossé. Já saiu, o beat no céu. Já saiu. Eita bomba pet, né? Brazucas. Nossa! E esse paralho de... Tem o Daniel Alves, mano, no São Paulo, velho. Ué. Os caras já estão jogando... O campeão voltou. Ele ia ter um 2013, 2014, 2013, 2016 e 2017. Nossa, é louco. Eu nunca... Eu falei de cinema a assistir esse filme. Deixa eu ver os filmes que tem aí. Só deu claro, o Bebys. E o Street Fighter. Opa, achei mais filme lá. Qual que você achou? Abaixei o Space James. O que você achou? O que você achou? O que você achou? Ah, eu jogava bem, mano. É que você... Você joga esse mortal aqui. Vocês não sabem nem que era esse mortal. Eu soube esse daqui, ó. Esse aqui. É, eu fui nem das ali. É atualização. O último PC, 14. É, é Brazuca, VPS, mas não é. Eu esqueci o corpo do S5. Tá o... Tá o assinante da pele ali, né? Então, porque eles vão ficar brincando mais. Eu tô ligado pro Xbox. Mó raiva, né, mano? Pelo menos o futebol tinha que passar. O que é no case? 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 Tem que ser o outro lado. É, quase sete. O que é no case? O que é no case? Não, o melhor é tarde. Seis, ó. Eu já estou dormindo. O quadrinha demoraram, rapaz. Não, amanhã é quatro e meia da manhã. Ah, entendeu? Os resultados, Fernando. É você aí aqui. É. Ó, o que é o presidente do S3 para poder sair nisso? Por que você vai debater e meia se você entrar hoje? Eu entro seis, mô. Por que nem que você toque? Vá, vô, 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 vô! Mas você entra sem te dar debater e meia, por que seu atacadão aqui do lado? Ei, me surpreendeu o Cezinha. O cara tem que fazer preenção, irmão. O cara tem que fazer preenção, irmão. Me surpreendeu o Cezinha poder sair à noite. Ah, mas o Cezinha... Cezinha foi... Um hotelzinho ontem, uh, uh, uh. Entra azul. Fica lá doze horas assistindo o Irmão Moel. Eu vou trabalhar. Gastou cem moedinhas. Não! Ele tá com um pote pet com um monte de moedinha, um real. Fale pra ele. Pode fazer outra proposta que quer ganhar essas moedinhas. Não, isso. É a minha vez. Todo mundo já ganhou. Eu também ganhei dinheiro. Eu também ganhei dinheiro. Todo mundo já ganhou dinheiro. Eu ganhei dinheiro. Minha mulher vai nascer mais que nem. Essa é a minha fralda. Não, o pessoal é burro. Aquela burrita, aquela foda. Ô, Fernando. Eu coloco a foto da filha do meu amigo, né? Que nasceu. Fui lá ontem. Todo mundo me deu pra ver você do que era minha filha. Eu falei, mano. Eu sou branco. Minha mulher é dor. Você acha que minha filha vai seguir lá também. Aí é pra lá que pulou a cerca, né? E quem é esse Seracs aí? É eu, Gustavo. Você é doido, mano. Você é doido, mano. Vai com o Seracs também. Vai com o Seracs também. Eu tô dando pressa atenção no jogo. Você não conversa... Você não conversa a fazer, conversa. Você não é um bichão mesmo? Conversa agora. Você não é o bom? 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 Você assistiu o jogo de Flamengo e Grêmio na TV, né? Acho que semana que vem, hein? Porra! Boa! Festa-feira que vem. Não, essa hora é a próxima. Boa! 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 Ô, caralho! A mulher... A mulher... Tô querendo fazer a anadinha. A mulher para bem no peito do Maruco. Brasileirão, né? Não, vai ser Libertadores. A sua amiga na outra quarta. Valeu, né, Gabi? Você não viu a Judge, não? Para bem no peito dele. Ainda pegou? Então... Ô... O ar do Grêmio tá foda, mano. O ar ficou três ruins. Você viu o que o Everton Cebolinha fez com o Marinho, né? Não. Você viu o Libertadores aí, mano? Você viu, né, Dennis? Você viu. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Vem de que, mano? Vem de ruim. Vem com alguém, esse. Pô, ele deu um chapeuzinho, Fernando. Deu um pouquinho no Marinho, mano. Ele joga muito. Ele joga muito. Ele entortou o Marinho, mano. Sério? Caramba! Tomou 3x0, né, o Santos. Ele fez um gol e deu uma assistência. Ele tá foda. Aí o Titi chegou, Gabigol, né? Demolou, hein, mano? Gabigol também tá zica, viu? Pô, teu do jogo tá fazendo gol, mano. Demais. Ano passado, eu tava no Valo de Prata, que ele ganhou o Judge David. Eu, na minha empresa de trabalho, porque eu trabalhava e fazia esse evento. Você não trabalhava, pô? Eu trabalhava. Hoje em dia eu sou... Como é que fala? Aqui lá? No nariz. Não sei o que, pro mercado de trabalho, lá. Sem nariz. É dois. Mas na segunda-feira que vem eu vou começar a fazer o curso, pô. Segurança pessoal, SPP. Lá na província. 870 a vista. Mas tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Já pode fazer direto? Eu já tenho vici de lanche. Não, tem que ter o de vici de lanche. Os cintos não pegam antes, não. Mas tem que ter. É, tem que ter. A sorte é junta. Tem que ter um ar de superiante com vici de lanche. Caramba. Tem três. Mais armado também? Não. Armado. Eita. O trabalho é armado já. Já? O maior é. O que é o gol? O que é o doente? O que é o doente? O que é o gol? O que é o doente? O que é o doente? É. O que é o gol? O que é o gol? É! Iza, você filha! Fla. Eu sabia que a palha dele. Errei, mano. É quebrá a coxa, mano. Já tá fininha. O cara treina a perna não na academia? Meu pai me ligou O que? Meu pai Ele está passando mal Pois é Ele está passando mal e tentando o outro Se o cara ligar é sério Meu pai está achando que é minha filha Parabéns Por isso que ele te ligou Tira o Aleph Tira o Aleph 4-1 Ele é o rei Vamos ao inverso? Vamos Aí foi a cara de mal Nossa O maior erro da imprensa Você confiaria a sua vida e seu patrimônio com esse cara aqui? Estou lupando né cara Não é o melhor que fuzil O melhor que você Tem aparelho aprendido no fogão O cara tem um auditório se prendendo no banheiro O cara me trancou O cara é armado Armado que queirou a pique? Você é louco Eu sou mole no cachorro de memória porque é da hora O cara viu minha música Eu perguntei o memória desse cara O cara vai Só fez isso O cara vai O cara não saiu O cara não saiu O cara não saiu O cara também foi parado pra dormir Eu vou dar o cara Não vou dar o cara Vamos ver o cara Caramba Eu vou dar a defesa mais fácil E com isso Ah eu vou dar a defesa mas faz isso 5-1 Não chega Chega Vai acabar com essa peixinha dele. Tô nem com um apito. É o que eu tinha. Mas a gente tá apertando. Céu. Mano. E a cara de pro rapade lá. Passei a coisa aqui. Olha só de nada. Ô, viado. Foi mal, mano. Apertei a corrida aqui. É, tá. Os caras são proibidos. E aqui o sinal ainda pega ruim, né? Por causa que aqui em cima já perde o sinal, né? O meu é Tinha, aqui pega bem. Pega bem o Tinha, não pega. Pega, pega. Mas caso que tá bom. O... 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 Já tava me dando um negócio, calma. Ah, agora vai ficar ligado. Eu dou a linda de luma do seu... Dá um... Fala que a filha não é sua. Fala aí. Fala aí. E... O... 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 O que é que a filha não é, beleza? Agora isso aqui. Agora isso aqui, meu cheiro. Tá. Tinha que eu zoei, person... Ah, é pra ganhar de você, cara. Esse cara não falou, né? Não. Olha aí, Genns. Não esquece que você perdeu o primeiro. Não, não, não vai pra nada. O cara falou que é pra ganhar de você. Eu esqueci. Esqueci desse pequenho detalhe. Genns. Ó, já era, filho? Já era? Cê era de... Caraca! Vai ganhar de que, irmão? Caraca! Ela joga sem defesa. O quê? Vai fazer o quê? Vai ganhar de agora aí pra nós jogar? É. Você não defendeu o combo quando você pulou, né? Não vai subir ninguém. Não? Eu dei um carro cheio de são vocês, velho. Cês tão brincando comigo. Quase que você joga melhor que esse equipe também, né? É, velho? Não, porque ela espera. Quem pegou, não? Eu peguei um nuque! Que tapelão aí! Nossa, mano! Era com o Guilau, velho. Eu peguei uma chance, né? Era com o Guilau mesmo. Tem ruins? Cê é louco! É, velho! Ó, falhou. Olha isso. Você só tem defesa por quem, velho? Eu não entendi, mas não. Caralho, que nuque fraco! Não, o seu, pô. A gente faz infinito. Mas tá com o Arca que eu não vou fazer, não? O Arca, ele não... O Arca, ele erra. Ó, começou. Cezinha 2. O Arca, ele não faz isso aqui. O Arca, ele errou ainda. Eu não faço isso aí, não. Eu não faço isso, gente. Dessa maneira, não. Ah, velho, é diferente. Jogo diferente. Bamboleu. Bamboleu ao contrário, mas... Viu por que eu não... Você viu por que eu não tô perdido, caralho? Seu lixo! Caramba, Fernanda! Você acha que é... Por que que é... Tá gravado? Tá gravado. Melhores momentos, por favor. Eu vou jogar vocês mais ou menos. Melhor momento mesmo. É... Viu por que é proibido, não? Você gosta, cara? Você quer ver no meu noob? Hã? Sem magia. Vai isso aí, gente. Você vai cantar no microfone? Vocês vão cantar? Eu vou embora. Dá a chave pro cara aí. Qual é aquela parte lá que você fala? Você acredita? Não, não. Não tá nem. Não, já ganhei aqui e já ganhei o contrário. Vai fazer como agora? Ô, você nunca vai pegar o escorpio, né? Tá aqui. É mesmo, né? Mas quem você pega pro escorpio? É meu nome, entendeu? Sei lá. É mesmo, eu quero pegar o escorpio, cara. O bicho vinha de escorpio toda hora pra frente e pra... Ah, se beijando trilogia. Ah, agora eu vou fazer uma festinha. Coloca todo mundo na rodinha. Sete linhas, velho. E um flores. Com digno infinito. É, infinito? Infinito. O bicho vinha de escorpio todo mundo que deu campeonato. É? É, eu não sei. As horas 50 estavam desbloqueadas. Ah, com infinito. Posso. Você vai aprender a fazer. Não. Fazer. É isso que eu gosto, né? Eu vou nem acertar, só. Tudo que tem que acertar é com outro. Fazer. Você tá achando que é esmoço. Vai, Sôsinha. Faz o corpo na cara dele, Sôsinha. Isso, Sôsinha. Aí, Sôsinha. Não, 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 deixa o trabalho. Não, não, deixa o trabalho. Deixa o trabalho da pista. Deixa o trabalho. Ô, Sôsinha. Deixa eu ver aí. Sôsinha já tava falando com ele com o corpo na cara. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. O bicho alto aí, ó. Não deixe que ela foda ficha! 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 O dele é a maior foda ficha! Cezinha, deixa ele jogar! Cezinha, deixa! É pra dar mais emoção pra Cezinha! Cuidado, Cezinha! Agora o arco vai passar! Que porra é essa? Caralho! Vai Cezinha! Vai Cezinha! Vai Cezinha! Perdeu! Já é! É o infinito! Pega ele! Pega ele de novo! Pega ele de novo! Me obrigue, irmão! Me obrigue! Mas não fez nada! Os tiros não estão saindo! Vai lá! É pra dar pra gente! Eu falei! Você tem vida! Você errado já é também! Você tem vida! Onde você não é Tiof de merda? Deixa eu pegar pra caralho com ele! Tá bom! Eu vou pegando esse abate! Tá bom! Tô nem ligando! Também não! Só não erra! Só não erra! Não, mas aí tem outra chance! Só vem tirar esses exames dele aí! Ixi! Essa tela não vou saber onde eu tô! Ô! Pegaram o Busby! Desce! Repete! Dá nada! Chute! Salva-vidas! Queriam escorrer a porra do Floyd! Não consegui, mano! Não escorrem coisa aqui, velho! É! Opa! Só tem uma marionete aí! É uma peteca! Se deixar cair, pegar no fim! Vai perder, filho! Vai perder, filho! Já é? Tá, mano! Pô, meu peixe! Pô, meu peixe! Falei que eu ia perder! É sério, que eu tô jogando! Oito wins! Oito wins! Dois infinitos! Dois flores nos patos aí! Tá certo! Infinito! Tá certo! Sem infinito, não dá flores! É! Só que infinito! É jogo, hein! Quem é, quem é? Tá valendo? É! Tá amarelo lá, Fernando! Pra brincar mesmo! Já tá valendo! Pega um joguinho aí, mano! Tem uma subestimada aí! Não, pode ser seu, pô! Poxa! Isso é o melhor! O Kitana, pô! Acho que o Kitana vai dar mais rápido! Não, não! Pega o Kitana! Pega o Kitana! Não! Rainha, rainha, cara! Sonia! Será que vai perder! Com quem? Será que? Sonia Blade, pô! É, você quer o Sinatra, você vai perder! Com ela? Pede não! Pede não! Ela é muito chata! Eu me escondo no leque dela, pô! Eu vou tomar as vozes! Tchau! Caralho! Vamos lá! Vai! Eu fui testar! Eu fui testar! Eu fui testar! Eu fui testar! Não, vai! Deixa aqui! Vamos testar, cara! Vamos testar! Pra ver se tirar! Ei, caralho! Boris! Ei, pô! Boris! Ah, ah! Não! Aê, caramba! F***! Caralho! Caralho! Eu tomei uma base! Não! 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 Eu só não tomei do Fernando, eu acho! Alguém tocou o Flávio e o meu também! Não sei quem foi! Eu! Eu tomei um seu! E o Fernando deve ter tomado um também! Eu tomei três! Para! Olha que as malas corredidas aí! Mas, Cezinha! Mostra! O seu potencial, Cezinha! Mostra o seu potencial pra mim, carinha! Ó! Ó! O jogo da espera! Vem cá, jogo da espera! Vem cá, jogo da espera! Vem cá, jogo da espera! Ele vai descer! Você vai! Olha! Caralho! 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 14 segundos! Só no primeiro conco, foi metade do sangue! Enganou! Nossa! Não! Isso é perigo! Essas dedinhas finitas aí, ó! Vai tá pra apunhar, Cezinha! É que não voltou, meu! É! Eu não ajudava! Não! Dois ruins? O quê? Tudo bem! Fez a festa! Dois ruins! Han! Vai! Mas não sei como é feio aí, mano! Eu sou colado! Eu sou um ou dois? Sei lá! Tá bom! Ah, não! Eu sou cabalho! É porque eu entreguei o controle pro meu! Tá bom, não é melhor! Eu já tava enviando uma coisa de água! Não! Você joga pra todos, mas tá feio! Porque todos dão o mesmo chute! Eu já tô comendo! Eu já tô comendo! Eu já tô comendo! Você lembra de espião nas ruas, né, mano? Nas ruas e vence? Lembro! Eu já tô comendo! Não, tô subindo! Não, tô subindo! Vai tá bom! Eu já tô comendo! Eu já tô comendo! Vai tá bom! Eu fui de terceiro passeio, não dá pra ver.